Rede TV, a rede de TV que mais cresce no Brasil. O vereador Ranieri Barbosa do PDT deixou o comando da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos da Sensu e foi nomeado ontem líder da bancada do governo na Câmara Municipal de Natal. A volta de Ranieri Barbosa à Câmara Municipal vai servir principalmente para resolver o problema da articulação política do prefeito, que estava sem líder na casa desde o início do ano, quando o vereador Júlio Protássio renunciou à função. Mas faltava o líder para fazer aquela interlocução de poder dar agilidade maior às proposições, às mensagens do governo. Exatamente, eu vou agora ter que me inteirar cada vez mais e conhecer o objeto e o mérito do que está em pauta, que é exatamente o projeto de lei complementar que vai conter as regras do que vai estabelecer para a licitação de transporte e vou me sentar com o prefeito para pautar quais são as matérias importantes para o governo e que seja importante para o município de Natal. Com o retorno de Ranieri, a Câmara fica agora com uma indefinição em relação às cadeiras ocupadas pelo Cabo Geoais e a atual Secretária Municipal de Educação, Justina Iva. Portanto, pelo regimento, o primeiro suplente da coligação é a variadora Justina Iva, que hoje está licenciada. A Júnior é o segundo e a Júnior é o terceiro. Se o primeiro suplente declinar e não querer assumir, continuar licenciado, o segundo suplente é chamado, que é o vereador Júnior. E assim sucessivamente. Se o vereador Júnior tiver interesse, permanece, senão vai para o terceiro. Já começamos, até agora está com essa função de um articulador político, já comecei com o PCdoB hoje.